Olá, bom dia! Hoje é sábado, uma nova edição de Veja está chegando à sua casa, se você for assinante, ou então você pode encontrá-la nas bancas. Eu estou aqui com Augusto Nunes. Bom dia, Augusto. Bom dia, Greb. Para bater um papo sobre esta nova edição, que tem na capa um assunto que atormenta a vida dos brasileiros. Vamos ver. O tema da reportagem de capa é a burocracia. E como atormenta. E como atormenta, não é Augusto? E o enfoque específico pelo qual a reportagem se desenrola é a maneira como a burocracia atormenta a vida dos jovens empreendedores, daqueles empreendedores que têm uma empresa que está dando o salto do crescimento. Não é aquela empresa filhotinha que está nascendo agora, mas é a empresa que já ganhou um pouco de fôlego e está pronta para ir para o próximo estágio. E daí dá de cara com o muro da burocracia. Da burocracia que atormenta. É a única coisa que não diminuiu com a crise. Não piorou com a crise. Ela piorou com a crise. Porque ela continua fazendo cobranças absolutamente malucas, como a reportagem mostra. A reportagem pega vários exemplos. Pessoas, jovens empresários, empresários mais experientes falando. O Graeb se referia ao crescimento, às empresas que estão crescendo. Pois bem, algumas preferem não crescer. Porque piora a vida. Primeiro, para dar o salto, você tropeça na burocracia. Depois, você se enreda em mais documentos e impostos. É muito doido. É um país que incentiva as empresas a não crescer. Porque daí elas são obrigadas a sair daquele esqueminha do simples. Que também não é muito fácil de você começar a entrar nele, certo? Como mostrou o simples doméstico. Aliás, o ensejo da matéria... Que é isso aí. É a história do simples doméstico, que atormentou o feriado de todo mundo que tem uma empregada doméstica. Bom, o que se faz em horas, em qualquer país civilizado, aqui demora meses. Meses. Então, as empresas que vêm... O brasileiro já está habituado a isso e não aguenta, não suporta. As empresas estrangeiras, frequentemente, desistem de vir para o Brasil, porque esse é um fator impeditivo poderoso. E como mostram alguns exemplos, pelo menos um exemplo da reportagem, empresários brasileiros, principalmente de áreas de tecnologia, estão mudando para outro país. Tem um que se mudou para Miami. Porque ele falou assim, olha, eu queria recolher o imposto, mas não conseguem me dizer, nem os advogados, nem os contadores... Os especialistas. Qual é o imposto? Qual é o imposto? Se eu errar na hora de recolher esse negócio, eu corro o risco de quebrar a minha empresa. Ele é punido. Então, vou me mandar para Miami. Ele não sabe que tipo de imposto ele tem de pagar. Ele está pagando normalmente. Ele teme que pode, a qualquer momento, ser cobrado por estar pagando o imposto errado. Errado? É o Brasil. É o Brasil. Isso precisa ser resolvido urgentemente. E o mais interessante é que se vocês lerem também a carta ao leitor desta edição, vocês vão ver que há uma longa história de reportagens de capa da revista sobre o tema da burocracia. Perfeito. A Veja tem 47, 48 anos, certo? 47, 48 anos, dá para isso. Então, ao longo dessas quase cinco décadas, ela conviveu com o assunto, destrinchou de todas as maneiras possíveis e cá estamos em 2015, ainda falando dele, Augusto. Eu me lembro que eu participei de uma delas, de uma das capas, Reb, em que a gente comparava o que acontecia no Brasil ao que se passava na Itália, que resolveu isso. A Itália tinha uma figura que me ficou na memória, era o fiscal de cola do Correio. Ele ficava vendo se tinha muita cola na carta, pouca cola. O Brasil já já chega a isso. A Itália se curou. Na verdade, não se curou, Augusto. Continua? O que você não teve oportunidade de ver, tem uma página complementar dessa reportagem, dizendo que a Itália continua igualzinha. Pronto, é o retiro que diz. Olha só, somos irmãos, na desgraça. Bom, além desta longa, interessante e importante reportagem sobre a maneira como a burocracia nos atormenta, temos uma reportagem de duas páginas sobre um assunto que causou bastante discussão nas redes sociais esta semana e que teve início aqui no site, com os repórteres lá do Rio de Janeiro, Leslie Leitão, mostrando que o braço direito do prefeito Eduardo Paes esteve envolvido cinco anos atrás num caso de violência doméstica. Vamos ver aí a primeira, a carinha da reportagem. O título diz tudo, ele bateu sim. Pedro Paulo Oliveira, que é o senhor que está à esquerda na foto, o Eduardo Paes é quem tem microfone, ele é deputado federal pelo PMDB e é pré-candidato à sucessão do Eduardo Paes. Ou era, né, Augusto? Aí é que quebraram a cara os dois, né, porque o Eduardo Paes, ele queria apresentar o Pedro Paulo como uma coisa nova, um cara diferente dos políticos ou diferente dos antigos, do brasileiro antigo. E não tem nada mais primitivo, poucas coisas são tão primitivas quanto essa. Quer dizer, a violência contra a mulher, definida aqui pela legislação, violência física contra as mulheres, é qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. No caso do Pedro Paulo, ele apresentou, ele começou a mentir. Primeiro começou mentindo. Como diz o Lula e não segue o próprio conselho, uma mentira leva a outra, etc. Ele arrumou uma declaração na mulher em que ela dizia que não, foi um desentendimento doméstico e tal. Esse desentendimento doméstico fez com que ela perdesse um dente, ficasse com a perna praticamente fraturada. Entrou mancando na delegacia para fazer o exame de corpo de delito. Exatamente. Depois ela confirmou que houve isso aí, agora ele disse, não, é preciso separar as coisas. É uma discussão doméstica. Uma discussão doméstica desse tipo é que faz com que, fez com, essas discussões é que fizeram surgir a lei Maria da Penha. Exatamente. E ele deu uma interpretação grotesca para a legislação, dizendo, não, não é esse tipo de conduta que a lei Maria da Penha quer punir, não. Não, isso é uma coisa que acontece na casa das pessoas, né? Não, não acontece. Gente de bem, às vezes bate na mulher, não tem problema. Se enrolou de uma maneira grotesca, não é, Augusto? Na minha família, o que não faltaram, não, 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 desavenças domésticas, mas nunca, nenhuma chegou. Com dente quebrado, não. Nem perto disso, exatamente. É, é uma pena, né? É, e quando começa a se explicar, vai passar a campanha se explicando. Se explicando. Eu acho que ele já é um ex-candidato. Os nossos políticos não nos desapontam, não é, Augusto? Não, nunca, nunca, nunca. Muito bem. E, como já tradicionalmente fazemos, vamos chamar a atenção para uma reportagem que não tem a ver com a nossa política, mas tem a ver com a sua vida, e que é uma reportagem sobre os estudos de DNA, os estudos genéticos, que permitem que você adote uma dieta e uma rotina de atividades perfeita para aquilo que os seus genes dizem que o seu corpo é. Perfeito. Então, é uma combinação que só pode ajudar, né? Exatamente. Como mostra a ilustração da reportagem. Olha ali, a Ellen... Puxa vida, me escapou o nome dela agora. A Ellen Roche. Mas eu posso me esquecer do nome da Ellen Roche. Ellen Roche, que é a rainha de bateria de várias escolas, atriz. Enfim, é culpa do meu Alzheimer, não da Ellen Roche. A reportagem pegou várias personalidades, como a Ellen, esportistas, artistas, colheu o material genético dessas pessoas, e enviou para um laboratório fora do Brasil, certo? E submeteu depois os resultados dessa análise. Não só... O próprio laboratório já manda algumas informações sobre a dieta. Veja também, falou com médicos, para ver como é que a genética determina o tipo de musculatura, o tipo de corpo que você tem para responder à atividade física, e o tipo de coisa que você devia comer. Fantástico. Eles nem viram a pessoa. Com base no material genético, eles já determinaram a dieta. Então, mais uma novidade da medicina, mais uma porta que está se abrindo para que as pessoas cuidem bem. Não há boa notícia. Do próprio corpo e do próprio dia a dia, né? Algo mais a declarar? É isso. Augusto Nunes? É isso. Muito bem. Então, ótima leitura a vocês. Um ótimo fim de semana. Até o próximo Última Edição. Tchau. 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 Tchau.